Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 21.76.2020, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, dispõe sobre a utilização dos Centros Integrados de Educação Pública durante as medidas de enfrentamento da propagação e combate ao coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Aparecida com a Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, relator deputado Jorge Felipe Neto. Aparecida com a Comissão de Saúde, Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Aparecida com a Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha.